Estou aqui como Secretário Municipal do Meio Ambiente do Cachoeiro do Sul, convidando a todos para visitarem o Zoológico Municipal aqui de Cachoeiro do Sul. O Zoológico já é antigo e tem uma diversidade muito grande de aves, de animais. São mais de 150 animais que vocês vão poder verificar aqui no nosso Zoológico. Está de portas abertas de terças até domingos. Então, toda a região pode vir visitar Cachoeiro do Sul. Lembrando que o nosso Zoológico tem a visitação gratuita. Então, não precisa nem agendar. Claro que se de repente vier escolas ou outras entidades da nossa região, de todo o estado, que quiser agendar, a gente consegue atender e deixar pessoas até para orientar, explicar como é feito o trabalho com esses animais. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Zoológico Municipal aqui de Cachoeiro do Sul. Eu sou o Alisson, sou o responsável técnico pelo Jardim Botânico e Zoológico de Cachoeiro do Sul. Nós estamos num processo de transformação do nosso zoológico. Ele está sendo revitalizado desde 2017. Então, quem veio nos visitar no passado pode ter certeza que ao nos visitar novamente vai ter boas surpresas aqui. O zoológico é na área central do município, de fácil acesso, é uma área de 1,3 hectares e nós contamos em nosso plantel com aves, mamíferos e répteis. A gente tem cerca de 150 animais e é válido lembrar que todos os animais que aqui se encontram, infelizmente, não têm condições de serem reabilitados. Por isso, eles estão aqui. Esse ano nós estamos concorrendo ao Prêmio Gestor Público 2019. Nós encaminhamos o projeto Vem para o Zoológico. Esse projeto foi de custo zero ao município. A gente fez apenas a divulgação do trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2017. Então, a gente conta com essa premiação para alavancar ainda mais a nossa visitação, que já de 2017 a 2019 ampliou em mais de 100%. Sou funcionário do Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul há 34 anos. Nesses 34 anos, o nosso zoológico veio passando por várias transformações. E nesses últimos anos agora, nesses dois últimos anos, o zoológico deu um up. Ele deu um crescimento gigante. O nosso dia a dia aqui no zoológico, pela manhã, é chegar, fazer a limpeza, alimentação dos animais, conservação dos recintos. E estou muito satisfeito, porque já estou quase encerrando o meu tempo de trabalho no zoológico. Mas feliz por estar vendo o que a gente sonhou, vem sonhando há tempo com o zoológico. E está se concretizando agora. Está toda essa transformação, recintos, o ambiente do parque está muito bonito. Fico feliz. 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 Fico feliz.